Música Os principais acontecimentos de Nova Lima e região você acompanha aqui. O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, fala com exclusividade à TV Banqueta sobre quais ações ele tem feito para ajudar o comércio da cidade a ser liberado. Mineradora Vale entrega nova escola para a comunidade de macacos. Homem é encontrado morto no bairro Cristais. O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, falou com exclusividade à TV Banqueta sobre quais ações ele está fazendo para que o comércio da cidade volte a funcionar. Lembrando que a prefeitura de Nova Lima editava seus próprios decretos de acordo com os números apresentados pela cidade. Mas a justiça obrigou o município a aderir ao programa do Estado Minas Consciente. E hoje a região de Nova Lima encontra-se na onda vermelha, que é aquela mais restritiva. conversamos com o prefeito para saber o que ele tem feito para que os comércios da cidade possam voltar a funcionar novamente. Acompanhe na tela o que o prefeito falou com a gente. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não sou de acomodar, sou de trabalhar muito, trabalho demais. E, lamentavelmente, nós fomos pegos de surpresa. O nosso comércio, os nossos empresários na área comercial, deu um exemplo de responsabilidade, não é isso? Com todos os cuidados nessa parte de higienização, não é isso? E estava funcionando tudo muito bem. Mas, lamentavelmente, a gente, quando tem uma decisão judicial, a gente não tem como discutir, a gente tem que cumprir, não é isso? Mesmo, às vezes, discordando, um recurso que a gente tem é de direção de recursos, que nós fizemos isso também, a nível de tribunais superiores, não é isso? Mas o comércio teve que, mais uma vez, fechar, em razão dessa determinação da justiça, e até mesmo responsabilizando, se nós não tomássemos uma medida, com multas que passariam no valor de 100 mil reais, e justamente, não somente para o prefeito, mas toda aquela comissão, não é isso? Não tinha outro caminho que não fosse esse de poder acatar essa decisão do Ciclo. Mas, não parei, não cruzei os braços. Tenho procurado o governo do Estado, que tem mostrado uma abertura muito grande, e tenho esperança que, nesses próximos dias, nós podemos mudar mais uma vez dessa onda, não é isso? Passando para a onda amarela. E, com isso, vai facultar a todo o comércio, novamente, voltar. Não estou adiantando nada, há uma expectativa nisso aí. Estou rezando e torcendo para que a gente possa, então, que possa acontecer. Vocês não sabem como que eu preocupo, não somente com a parte comercial, como também na parte de empregos, não é isso? Desde que haja essa responsabilidade, não é isso? Das pessoas, está fiscalizando, não permitindo a entrada de pessoas sem o uso da máscara, tem que existir a parte de higienização, não é isso? É só dessa forma que nós vamos conseguir reduzir o número de pessoas infectadas de uma vez só. Esse vírus, lamentavelmente, ele não para, não vai parar. Todos nós temos que estar preparados para poder, com saúde, com responsabilidade, ir enfrentando. Mas não de uma vez só. Que seja uma forma, até que seja inventada essa vacina, que seja uma forma mais lenta, para que a gente possa fazer esse trabalho maravilhoso que a gente tem feito, de atendimento a todas as pessoas que estão contaminadas. Então, fica aqui o esclarecimento e muito obrigado. Na manhã desta quinta-feira, a mineradora Vale entregou à comunidade de macacos a nova escola municipal Rubem Costa Lima. Ela substitui o prédio antigo, onde funcionava a escola, que está situada, diga-se de passagem, na área de mancha de risco de rompimento da barragem B3 e B4. A nova escola é situada na região da Capela Velha, com isso fora da mancha. O novo prédio da escola tem área construída de 3.900 metros quadrados, de entrepátios, jardins, horta e estacionamento. A escola receberá alunos entre 0 e 14 anos, do berçário ao ensino fundamental 2. São 15 salas de aula com capacidade total para 401 crianças e adolescentes em turno integral, dobrando a capacidade da antiga escola, que era de apenas 194 alunos. Já na sede do município, foi realizada também nesta quinta-feira pela manhã, uma reunião onde estiveram presentes representantes da Vale, além do prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, do pessoal da Secretaria de Educação e também do vereador Wesley de Jesus. Na noite desta terça-feira, um homem conhecido como Marcelo Sorim foi encontrado morto na região do Altinho, no bairro dos Cristais, ao lado do supermercado Nossa Fazendinha. O homem, o indivíduo, estava sentado nesse banco, quando no momento chegou uma motocicleta com dois indivíduos, um deles desceu da motocicleta e disparou cinco tiros contra a vítima. Um tiro pegou na região lombar da vítima, a vítima caiu aí embaixo, perto, em frente à escola Antonieta Dias de Souza, e morreu. A polícia chegou, chamou o SAMU, e a versão oficial da polícia militar, que existiam muitas dúvidas, que as imagens que percorreram pelas redes sociais da população de Nova Lima, foi a vítima caída ao chão sem sangue. Mas a versão oficial da polícia militar, que o jovem de 35 anos teve um tiro na região lombar, e a causa morte pode ser o tiro, ou até mesmo essa queda que ele sofreu ao correr dos tiros, e também esse tiro que pegou na região lombar. O elenco profissional do Vila Nova vai apresentar na próxima terça-feira, dia 18, visando a preparação para o campeonato brasileiro da Série D. Especula-se que poucos jogadores do atual elenco vão permanecer para essa disputa, e também o treinador Ademir Fonseca pode sair do clube. Entramos em contato com o presidente, Dr. Márcio Botelho, que afirmou que na próxima terça-feira ele vai falar com exclusividade à TV Banqueta sobre todas as novidades e se realmente vão haver todas essas alterações e quem será, quem sabe, o novo treinador do Vila Nova. Esse foi o Notícias da Hora. A qualquer momento estamos de volta com a credibilidade da TV Banqueta.